Toda glória e toda honra ao Criador do princípio, do céu, da terra, ó Senhor De toda a humanidade o louvor, declaro nos meus versos todo o meu amor De filho, levita pela fé combatente, responsabilidade na palavra existente De misericórdias pela vida, que irá sarar tuas feridas Olhe pro lado, olhe ao seu redor, pessoas perdidas esperando o pior Sem fé, sem esperança, sem confiança, futuro não há, não, não se descansa Preste atenção a de chegar um novo tempo, volte pra casa e deixa ir desse lamento A decisão está em suas mãos, se for venha no amor, não, não pela dor Sempre sofrendo, quebrantado, jogado, mas a cura existe se você quer ser curado Dos teus problemas não sei, mas ele sabe de tudo, levanta e anda meu irmão Sai de cima do muro, pare pra refletir o que o mundo te deu Veja o que Deus esperou, se era realmente seu, o que Deus te dá O diabo não toma, segure sempre a sua mão, ele não te abandona Ouça a voz da verdade, a palavra da cura, não sou eu quem te fala, o Senhor é quem me usa Venha como vou, não deixe pra depois, venha pro Senhor, demorou, já foi Tudo posso, nele posso, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, nele posso, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, nele posso, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, nele posso, vou louvar, na sua palavra sei que vou encontrar, eu sei A libertação e a salvação, suplico, peço a paz e a minha proteção Contigo passo pelo meio do esquadrão Solto muralhas e saio do chão Tua brandura me engrandece Sou grato a ti por tudo que fizeste Exaltado seja a loja de Israel Fiel a mim e a ti sou fiel Dos seus decretos não me desviei Por isso, Senhor, eu te louvarei Desembaraçou o meu caminho Me livrou da mão do inimigo Me fez forte para guerrear Tenho escudo para me guardar Tudo posso nele posso vou louvar Na sua palavra sei que vou encontrar Eu sei A libertação e a salvação Suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso nele posso vou louvar Na sua palavra sei que vou encontrar Eu sei A libertação e a salvação Suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso nele posso vou louvar Na sua palavra sei que vou encontrar Eu sei, a libertação e a salvação Suplico, peço a paz e a minha proteção Tudo posso, eu te peço, vou louvar Na sua palavra, sim, que vou encontrar Eu sei, a libertação e a salvação Suplico, peço a paz e a minha proteção